Olá, pessoal! Vamos agora complementar com essa videoaula o conteúdo que nós começamos e já abordamos de forma geral. Nós vamos tratar especificamente da revisão da literatura, que é uma importante estratégia para o projeto de pesquisa e também para a própria pesquisa. Então, a revisão da literatura é uma das etapas mais importantes no planejamento de pesquisas acadêmicas. Inclusive, vocês podem visualizar isso num projeto de pesquisa quando você vai trabalhar aí um referencial teórico. E durante a pesquisa também ela é muito importante, porque você vai precisar estar visitando e revisitando a literatura que trata do assunto que você está pesquisando. Então, ela tem como propósito informar o leitor acerca de contribuições teóricas e resultados de outros estudos realizados na área abordada. A revisão da literatura, embora se consolide como relato, ela se constitui etapa que se desenvolve ao longo de todo o processo de planejamento da pesquisa. Então, ela tem N finalidades. Entre elas temos, por exemplo, de verificar a etapa, ou melhor dizendo, verificar em que estado o conhecimento foi até então produzido. Ou seja, que problemáticas os autores tratam sobre o assunto. Esse assunto é aquele que, da área de pesquisa, que está sendo pesquisado. Há lacunas, o que se problematiza, que respostas os autores chegaram para aquela problemática. Bem, por outro lado, tem uma finalidade também de esclarecer o significado de conceitos utilizados na pesquisa. Então, durante todo o processo da pesquisa, desde o projeto, no momento que você elabora os objetos de pesquisa, os objetos de estudo, você tem que explicitar os conceitos, o significado. Qual é a perspectiva que o autor X e o autor Y tratam aquele conceito. Por exemplo, o conceito de classe social pode ser trabalhado de diferentes perspectivas. Bem, o pesquisador tem que situar o leitor sobre que ponto de partida, sobre que perspectiva ele trabalha determinado conceito. Bem, tem também a finalidade de discutir conceitos e teorias. Então, por meio da revisão da literatura, é possível você fazer toda uma discussão de conceitos e teorias. Os conceitos têm a ver com a representação das coisas e isso é trabalhado pelos autores de diferentes formas. E as teorias são formas, estruturas explicativas dos fenômenos e das relações que existem entre fenômenos e variáveis. Então, é natural e é importante que você as utilize, é a partir desses elementos que você vai construir toda uma análise e interpretações sobre o assunto, sobre o tema, sobre o objeto de pesquisa que você está trabalhando, investigando. Então, como é feita a revisão de literatura? Ela é feita mediante a consulta a múltiplas fontes. Essas fontes são o instrumento do pesquisador, que são as fontes bibliográficas. Então, entre elas estão os livros que recomendam-se que se utilizem, porque lá tem teorias, tem conceitos importantes. Os periódicos científicos de revistas científicas de diferentes áreas ou da área que você está pesquisando. Tese e dissertações também, que aprofundam, que são bastante originais. Os anais de encontros científicos, que são produções feitas em eventos ou comunicadas em eventos científicos. Então, no final, geralmente, o evento faz uma publicação em forma de anais. Lá também é um importante instrumento para você se familiarizar, para você buscar conhecer o que está sendo abordado sobre diferentes temas. O uso da biblioteca tradicional, nós estamos falando da biblioteca física, é muito importante na revisão da literatura. Porque a revisão da literatura é considerada como uma modalidade de pesquisa bibliográfica. Então, a biblioteca é um importante, digamos assim, espaço físico e possibilita as condições de realização da revisão da literatura. Claro que a biblioteca física, essa mais convencional, ela tem perdido a sua importância em função dos periódicos científicos apresentados de forma digital. Mas o que a gente quer destacar, sobretudo, é que o pesquisador precisa desenvolver habilidades da pesquisa. E, na revisão da literatura, ele precisa fazer consultas a catálogos e na biblioteca física ou na digital. Você vai ter que manusear com catálogos, onde tem as informações do autor, do título e assunto. E, assim, você vai buscar quem são os autores por meio do assunto ou por meio do autor, para poder fazer a revisão da literatura na área, no objeto que você está se propondo a pesquisar. As revisões de literatura, elas podem ser realizadas também por meio de bases de dados eletrônicos, que são os locais na web, na web, em que você pode encontrar artigos de periódicos científicos, livros, teses, anais de congressos, entre outros documentos. Então, representam um importante recurso para conhecer as publicações dos mais diferentes setores da comunidade científica, por meio de informações bibliográficas atualizadas. Bem, algumas dessas bases são de acesso aberto, ou seja, qualquer um que queira pode acessá-la. Mas outras bases não são, digamos, são fechadas, são mais restritas, tá? Mas quem tem acesso é professores, estudantes de universidades ou pesquisadores. Um exemplo que nós temos é o portal da CAPES, né? Que aloja uma série de bases de dados que são importantes em diferentes áreas do conhecimento. A revisão da literatura pode ser entendida como uma espécie de pesquisa bibliográfica, em que envolve etapas de planejamento, coleta de dados, análise, interpretação e redação do relatório. Essa redação pode ser a redação lá do referencial teórico do projeto de pesquisa, pode ser, durante o desenvolvimento da pesquisa, seja necessário você estar realizando a revisão de literatura, que no final da pesquisa vai gerar um relatório e você vai trazer no seu trabalho, no seu relatório final, uma parte que vai fazer a revisão da literatura naquela área que você está se propondo ou que você realizou a pesquisa, tá? Então, vamos ver alguns passos que não são rígidos, tá? Mas que ajudam a organizar o pesquisador. Bem, o primeiro momento seria a elaboração do plano da revisão da literatura. Falar do plano da revisão da literatura é você trabalhar com base no objetivo da pesquisa, então, para isso você tem que ter lido, você elaborou um objetivo de pesquisa, então, aquele objetivo de pesquisa vai te nortear nesse planejamento da revisão da literatura, tá? Então, no próprio anunciado do objeto da pesquisa, ou do problema da pesquisa, você vai encontrar tópicos importantes que vão lhe direcionar, que vão lhe ajudar, vão servir de referência para você desenvolver ou planejar todo o processo de revisão da literatura, tá? Então, vamos lá. Então, um exemplo, vamos partir de um objetivo. O objetivo verificar como a consciência regional dos habitantes de diferentes municípios contribui para a constituição de organismos de governança numa região metropolitana, né? Então, o objetivo é esse, dessa pesquisa. Então, vamos lá. Para que a gente possa se guiar por esse objetivo, nós temos que perceber o enunciado, né? Dentro do enunciado do objetivo, tem, você pode edicar tópicos. E os tópicos, a gente pode chamar também de variáveis que estão presentes na elaboração. Por exemplo, os tópicos são regiões metropolitanas, governança em regiões metropolitanas, organismo de gestão metropolitana, consciência regional. Então, tudo isso, né? Toda essa elaboração é em função do objetivo de pesquisa, tá? E cada tópico desse desdobra-se em vários outros tópicos, em subtópicos. Por exemplo, o tópico governança em regiões metropolitanas. Então, você pode trabalhar aí conceituação e terminologia, obstáculo à governança metropolitana e por aí vai. Então, o ponto de partida para a elaboração do plano da revisão é o objetivo da pesquisa, em que a partir dele você topifica, né? E realiza todo o planejamento para realizar a revisão da literatura. Bem, identificados os tópicos, os subtópicos, agora é identificar as fontes bibliográficas, né? Bem, isso vai ajudar bastante, mas é necessário ter clareza desses tópicos. Então, a etapa inicial, ela é fundamental, tá? Pode ocorrer que ao longo das buscas, constate-se que determinado tópico é muito amplo. Então, se ele for muito amplo, é preciso torná-lo, refiná-lo mais, né? Ou seja, delimitar mais, tá? Isso é uma coisa. É necessário também estar familiarizado com as diferentes bases de dados, ou seja, a base de dados onde aloja todo o conhecimento das diferentes áreas. Então, é importante conhecer o que os professores estão pesquisando, né? Se informar com eles, que bases de dados eles geralmente recorrem, tá? A busca por revisões de literaturas, que já tenham sido elaboradas sobre os mesmos tópicos, também pode se mostrar muito úteis. Ou seja, outras revisões de literatura, pode subsidiar, pode dar um grande suporte para a revisão de literatura que você queira, que você está querendo fazer. A terceira etapa desse processo de revisão da literatura é a leitura do material. Veja, primeiro você identificou quais eram tópicos e subtópicos que precisa aprofundar e buscar na literatura. Segundo, identificou as fontes bibliográficas, foi em bases de dados para poder buscar esse material. E agora, você lá já selecionou, agora você vai fazer a leitura do material, tá? Então, você tem ali um conjunto de informações que precisam ser tratadas, né? Então, primeiro momento, após a identificação e localização do material, que será constituído principalmente por artigos publicados, né? Aí passa-se a sua leitura, que é, a leitura não é aquela leitura de entretenimento, aligeirada, não. A leitura, para uma pesquisa científica, ela precisa ter aquele caráter da pesquisa, melhor dizendo, da leitura analítica. É uma leitura rigorosa, né? Que passa por síntese, que passa por análise, que passa por interpretação, tá? Mas recomenda-se, antes de entrar numa leitura aprofundada, fazer uma leitura exploratória do material que você selecionou, fazendo a leitura apenas, no primeiro momento, do resumo, para você fazer uma seleção mais criteriosa, com base no objeto de estudo que você elaborou, tá? Para não dispensar o seu trabalho, a sua leitura, o seu tempo, tá? Então, a revisão da literatura, né? Ela não se restringe à transcrição de texto de outros autores. É um trabalho de elaboração pessoal, tá? Então, nesse processo de leitura, releitura, recomenda-se o fichamento, a documentação dessas leituras. Aí você pode usar o fichamento bibliográfico e também o fichamento só de apontamentos. Claro, nos fichamentos você sempre tem que colocar a referência bibliográfica, né? Se for bibliográfico, você tem que colocar... Coloca, além da bibliografia referente ao assunto que você está pesquisando, você coloca também ou transcreve citações, mas sempre colocando o ano e a página. No fichamento de apontamento, você pode trazer, fazer comentários, né? Fazer, discutir determinadas citações nesse fichamento e faz apontamentos, comentários. Então, tudo isso são materiais importantíssimos para o trabalho quando for feita a redação final do texto. Bem, a terceira etapa é a organização da lógica do trabalho. Então, a organização da lógica do trabalho, na revisão da literatura, todo aquele trabalho que você fez de fichamento, de anotações, de registro, de apontamento, de comentário, você vai organizar, né? Com base numa lógica de trabalho. Então, você, todo aquele material, você vai agora se preparar para a redação do texto, tá? Que é a quarta etapa. Então, a redação do texto, ela consiste na expressão literária do raciocínio desenvolvido no trabalho, tá? Com base no plano definitivo e mediante o confronto das fichas de documentação, passa-se a redigir o trabalho. Recomenda-se também que o texto seja submetido a outras pessoas, tanto dotadas de conhecimento sobre o assunto, quanto de prática em redação científica, tá? Isso ajuda muito no aprimoramento do trabalho, para o aprimoramento do trabalho, tá? Uma outra preocupação que tem que se ter quando se vai fazer a redação, né? Da revisão bibliográfica, ou melhor dizer, da revisão da literatura, é que lá, no momento da escrita, você vai se utilizar de diferentes normas. O que a ABNT recomenda, do ponto de vista das citações, das notas de rodapé. Então, todos esses elementos, vocês vão colocar em prática quando da escritura, da revisão da literatura. Amém.